Olá, e aqui sou eu, de cara lavada, com a minha roupinha de mendiga preferida, na minha versão escrava do lar. Tá bom, escrava do lar não. Na minha versão dona de casa, em italiano, casalinga. Que italiano? Porque você está no canal Itália com a Ana Paula. Eu sou a Ana Paula, professora de italiano, falando de língua portuguesa. E eu estava aqui, né, nessa minha versão dona de casa, né, na minha versão é casalinga. E pensei, por que não ensinar italiano enquanto dobra as minhas roupinhas aqui? Por que não ensinar termos italiano? Por que não ensinar o nome das roupas em italiano? Vamos fazer, nesse vídeo, uma aula bem espontânea. A gente vai conversando, eu vou dobrando e, além de tudo, essa aula é dois em um, hein? Além de você aprender italiano, aprender os termos aqui, você vai também aprender a dobrar roupa. Não é que eu seja a maior especialista, mas, por exemplo, né, quando os amigos dos meus filhos vêm dormir aqui em casa, esquecem roupa aqui, aí eu lavo bonitinho e entrego pra mãe, toda dobradinha com um pacotinho. Porque, sabe, eu gosto de ter, de manter as gavetas arrumadas, né? Mi piace, mi casse, que belle sistema aqui. E eu aprendi aí, nessa internet da vida, com o personal organizer, como dobrar a roupa pra ficar bem bonitinha, bem pacotinho, tá? Então, antes de começar, queria te dizer uma coisa. Normalmente, qual que é o nosso, a nossa visão da coisa? Normalmente, é eu tenho que, certo? Como se diz tenho que? Normalmente, é tem que lavar, tem que passar, tem que limpar o chão, tem que tirar o pó, certo? É esse tenho que. Em italiano, como se diz tenho que? Em italiano, se diz devo, devo, simples assim. Então, adesso, devo, o quê? Devo piegare i pani, devo piegare i pani, ok? Tenho que dobrar as roupas. Olha só, i pani são as roupas. Pode ser também i vesti, porque vestido não é simplesmente um vestido. Pode ser, tá? Isso daqui é um vestido, vestido, em italiano. Mas, no coletivo, as roupas, pode ser também i vestidi, mas também i pani. Então, devo piegare i pani. Questa é uma malheta, uma malheta esportiva. É muito leggera, é muito leve. É uma camiseta esportiva. Olha só como eu dobro. Guarda um pô, como pego uma malheta. Então, não sou se você pode ver, mas... O objetivo é sempre formar um retângulo. O objetivo é formar um retângulo, ir dobrando até que se forme um retângulo. Então, pego de um lado, pego do outro, pego qua. Se come com esta malheta é muito leggera, visto que essa camiseta aqui é muito levinha, Então, se eu simplesmente dobrar assim, ela vai se desfazer toda na gaveta, não? Agora, é fácil. Piego, cozi como eu ia ter visto. Eu dobro, pego, pego, dobro. Assim como vocês viram. E aí, olha aqui no final. O que que eu faço? Olha aqui. Eu coloco... Eu insiro ali naquela parte abertinha da camiseta, no finalzinho. Olha aqui, ó. Veja de novo. Guarda uma outra volta. Então, assim, não é um retângulo? Sim, então, que faço? Apro essa última parte e metto dentro a parte opposta. Pronto. Pronto. Uma maglietta piegada. Então, esta era uma... Isso, é uma maglietta. É uma maglietta, no? Adesso, facciamo... Pois tá. É uma outra maglietta. Pegamos de novo... Uma maglietta. Vamos dobrar novamente. Quim, como seria dizer que você tem que fazer alguma coisa? Você se lembra em italiano como se diz? Como seria? Devo. Sim, devo. Neste caso, tenho que dobrar uma camiseta. Ou tenho que dobrar as roupas. Como você diria? Tenho que dobrar as roupas. Vamos ver a memória? Sim, devo. Piegare i panni. Devo piegare i panni. Devo piegare i panni. E adesso, che cosa ho fatto? Ho piegato... Io ho piegato una maglietta. Ho piegato... Veramente, ho piegato due magliette. Adesso, vediamo cosa abbiamo qua. Questi qua... Questo qua... É um pantaloncino. Pantaloncino. Que é a bermuda. Olha só. A calça longa é pantalon. A bermuda, que é mais curtinha, pantaloncino. Na realidade... Como é que você diz em português? Você diz calça ou calças? Porque na realidade é um par de calças. No italiano é exatamente a mesma coisa. O correto, original, lá no passado, seria dizer no plural. Wingy è un paio di pantalone. È un paio, no? De pantalontini. Mas no dia a dia as pessoas dizem il mio pantalone, il mio pantalontino, no singular. Então, eu vou dizer il mio pantalontino. Que non uso aí, no dia a dia. Il mio pantalontino. Olha aqui. É um retângulo. Dobrei de um lado, dobrei de outro. Essa partezinha que eu dobro desse jeitinho, piego in questo modo, no? Da um lado, per non rimanere così alzado, per non ficar levantado. Dobro de um lado, dobro de outro, formo um retângulo, no? Si é formato qua un retângulo, e piego da um lado, e questa, questa, una parte la metto dentro l'altra, ok? Non sono una persona all'organizzazione. Oh, ecco, un pacchetto, un pacchetto pantaloncini. Adesso abbiamo, no, facciamo questi prima. Vamos fazer aqui, calcini, calcini, un calcino, un paio di calcini. Como que eu faço pra dobrar a meia? Antigamente fazia aquela bolota, mas aí estragava todo o elástico, no? Prima faceva una palla così, e si rovinava, si rovinava, si estragava, estragava, si rovinava l'elastico. Adesso che faccio? Adesso, metto, no? Lo stiro così, lo lascio allungato così, faccio lo stesso anche con l'altro, ok? Poi metto uno sull'altro, quello che sta sopra, sopra, aquele che sta insieme a quello che sta sopra, lo piego così, oh, semplicemente così, da un lato e dall'altro, giù un lato e due oltre, dobra sempre tranquillo. Quello che sta sotto, oh, metto la parte, quella con l'elastico, sopra e metto l'altra parte dove, no? dove, metti, leguita, la parte che usa dentro la parte con l'elastico. Ecco qua. Così, ecco. Assim não estraga, assim não fica aquela bola, porque antigamente, olha só como fazia, fazia assim, colocava um em cima do outro, enrolava, enrolava, enrolava e virava essa parte com o elástico e aí um pouco estragava. Então agora, pra não errar, pra não estragar o elástico, porque o elástico não se rovina, dobra primeiro uma. Depois coloca a parte aperta em cima, assim, e essa parte, você vai colocar onde? Dentro. Então, esta parte, la metti dentro, retiro, la parte aperta qua, com o elástico. Ed ecco qua, un calzino, un paio de calzini e piegato. Adesso abbiamo una mutandina, veramente questa è la parte di sotto di un costume da bagno, essa aqui é a parte de baixo de um bichini. Ma, diciamo que é uma mutandina, uma mutandina é a calzinha. Como seria cueca? Mutande, mutande, cueca, mutandine, calzinha. Ok? Então, como faço a piegare questo? Lembra que o objetivo é sempre o rettangolo? Ti ricordi que l'obiettivo é sempre rettangolo? Quindi, piega, così, da un lado, piega dall'altro, se formato un po', una sorta di rettangolo, giusto? Vale a che? Dobrei de um lado e do outro. Ho piegato da un lado e ho piegato dall'altro, questa parte superiore della mutandina. E poi, piego di nuovo la parte di sopra e che faccio? Metto la parte di sotto dentro la parte di sopra, più o meno come il calzino, mais o meno come a meia che a gente dobrou. Olha aqui, in italiano, se chama federa. Federa, ok? Federa. Como que eu dobro isso daqui? Já é um rettangolo, certo? Mas ali a gente vai dobrar pra ele ficar compacto, pequenininho. Quindi, dobbiamo piegare in modo che sia compatto. Piego prima da un lado e prima dall'altro, in modo da ridurre qua la dimensione, la larghezza del rettangolo. Prima da un lato, dopo dall'altro, parti uguali. Quindi, che faccio? Piego una punta, dobro una punta e aí as outras, olha aqui, eu dobro aqui, assim, ó. Até chega perto da punta, non colado, ma esperto, dobro di nuovo. Será que sta dando pra vocês verem? Quindi, piego una volta, piego un'altra volta e metto dentro quella parte aberta. Ecco qua un altro paquettino. Entendeu como se faz? Olha, primeiro você dobra aquele lado aberto, a parte aberta, tá bom? Prima questa parte e poi quest'altra, no? Ó, una volta. Poi tu calculi più o meno quante volte devi piegare. Você calcula, mais ou menos, quantas vezes você tem que dobrar. E depois coloca dentro, aquela parte che você dobrou mais vezes, coloca dentro da parte aberta. Quindi, pela parte che hai piegato di più, metti dentro da parte aberta. Ecco qua. L'altro paquettino. E adesso abbiamo un lenzuolo. Ok, lenzuolo. Prima lo piego per bene. Eu vou dobrar direitinho aqui, pra que fique bem retinho, uma parte com a outra, certo? Vou piego 4 per bene. Oi? Qual era l'obietivo? Formar é um? Um retangulo, assim. Vim, piego normalmente. O segredo tá no final, naquele finalzinho. Naquele finalzinho que a gente dobra uma vez, dobra outra. Olha aqui. Eu vejo mais ou menos quando tá bom aqui. Será que tá bom desse jeito? Mais uma dobradinha. Eu gosto bem compacto, bem pequenininho. Mi piace, muito compacto. Mi piace, gosto. muito piccolo. Adora. Pois bem, olha só. Agora que o bicho vai pegar. Tá vendo como ele ficou? Eu dobrei, 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 até ele ficar desse jeito. Aí, eu dobro um lado relativamente, ó, eu deixo bastante espaço, porque senão depois fica difícil de colocar a outra parte dentro. Então, ó, guarda piego na parte cozinha. Foi aqui, guarda. Mi serve pegar isso só na uma volta, penso. Tem que ser mais ou menos partes iguais aqui. Nunca deixe muito perto uma parte da outra, porque depois você não vai conseguir, né, dobrar. Por isso, não deixe muito vitinho. Não deixe muito vitinho, ó. Não deixe muito perto uma parte da outra, porque depois você não vai conseguir dobrar. E, depois, o que é fácil? Alço esse lado de qua. Ecco qua. E, guarda qua, meto dentro. Meto dentro. Coloco dentro, insiro aqui, outra parte. Olha aqui. Como é que tá? Ficou bom? Ficou ótimo? Olha aqui um outro pacotinho. Aquele lençol enorme. Ficou desse jeito. Falei como se diz lençol, eu não falei. E essa parte eu vou dedicar aos meus alunos do curso Vita, porque eles sabem muito bem como isso daqui se chama. Piana interna, eles vão saber porquê. Questa qua se chama lençolo. Lenzuolo. Ok? Questa é um lençolo. Em italiano? Como é? Diga em voz alta. Isso, lençolo. Muito bem. Vamos parar por aqui, mas agora vamos fazer uma revisão. Antes de a gente terminar e de fazer essa revisão, queria dizer que isso aqui foi um vídeo muito espontâneo e que espero que você tenha aprendido. Eu uso umas técnicas aqui de repetição. É a mesma que eu uso no curso, porque somente com a repetição a gente consegue assimilar bem a informação. Então, você ouviu muitas vezes devo piegare, eu piego, piego, piego. Você não vai mais se esquecer que piegare é dobrar. E também costumo falar primeiro em português e depois em italiano. Por quê? Porque o seu foco não tem que ser entender a mensagem, mas tem que ser entender o italiano. Então, quando você primeiro ouve em português, você já sabe o que eu vou falar depois em italiano e assim você consegue prestar mais atenção na língua italiana e não tanto na mensagem. Você vai saber o que eu estou falando, mas prestando atenção nos termos e nas expressões em italiano daquela mensagem. Então, essa é uma técnica toda desenvolvida para que você aprenda e memoriza aí as informações. portanto, em italiano, como é que eu digo tenho que? Lembra? Qualquer coisa, se você tiver aquela sensação de obrigatoriedade, eu tenho que, no italiano se diz? Adatta voce? Devo, muito bem. Então, eu tenho que dobrar as roupas. Como eu diria isso em italiano? Devo, como é dobrar? Devo piegare as roupas e pane. Devo piegare pane. Agora, vamos ver o que eu deveria hoje. Cosa são? São duas. Muito bem. Duas maglietas. E aí, isso é um pedaço. Isso é um pedaço. Isso é um pedaço. Calcinho, calcinho. Meias. Ah, isso é difícil. Será que você se lembra? Fronha, em italiano, é? Federa. Federa. Isso daqui é uma bermuda, né? Como se diz em italiano? Pantaloncino, pantaloncini. E esse aqui é um lençol. Então... Len... 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 Lensuolo. Então, hoje, eu peguei um lençol, um paio de pantaloncini, uma federa, uma lutadinha, um paio de calcini e duas maglietas. Espero que você tenha gostado desta aula. E... Te veríamos na próxima, né? Volta aqui. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, ok? Facebook, Instagram, Youtube. Eu tô... Sou ovunque. Sou novunque. Tô em todos os lugares. E deixe seus comentários. E não se esqueça também de deixar o seu like. Te veríamos na próxima. Tchau.